O que é o movimento de cidadãos? Nos últimos 5 anos, Portugal perdeu mais de 800 mil empregos. Porque precisamos urgentemente de medidas eficazes, o movimento de cidadãos, liderado por Paulo Casaca e apoiado pelo Partido Democrático do Atlântico, propõe-se a fazer uma reforma do euro. Temos de melhorar a nossa moeda. Uma moeda ao serviço das pessoas e que seja instrumento de combate ao desemprego e por um maior crescimento económico. Também somos os únicos que não esquecemos o mundo rural, que tanto depende da União Europeia e que nestas eleições vai perder os seus representantes nos grandes partidos. No dia 25 de maio, vote numa Europa melhor. Não fique em casa, estamos na hora de reagir. Conte até 12, respire fundo e vote no Partido Democrático do Atlântico. A nossa Europa é apoiada pelo Partido Democrático do Atlântico e Paulo Casaca dá a este movimento de cidadãos a liderança e a experiência que nós precisamos na Europa. O euro, a moeda única europeia, padece de erros de concepção que apenas se tornaram evidentes quando da crise de 2008. Esses erros obrigam necessariamente a correções de custos elevados. O que me parece, no entanto, absolutamente indesculpável é que, perante a evidência desses erros, os líderes europeus tenham insistido na sua defesa e nos obriguem a seguir políticas desequilibradas e mal calibradas com enormes custos económicos e sociais. No trabalho que desenvolvi na iniciativa da reforma do euro, analisei a situação e elaborei uma proposta de reforma baseada em sustentabilidade das contas externas, reforma bancária e harmonização fiscal de rendimentos de capital. Os portugueses precisam de uma alternativa ao Bloco Central Conformista, feito pelo PS, PSD e IPP, que aprovaram de cruz tudo aquilo que se lhes apresentou, por um lado, e por outro lado, ao Bloco Eurocético, rejeccionista, que acha que a Europa é irreformável. A nossa proposta é a alternativa que os portugueses precisam. É uma proposta reformista, é uma proposta profundamente europeísta. Temos de resolver os nossos problemas sem sacrificar os mais frágeis. Precisamos de ar fresco na política, de nos envolvermos como cidadãos e, juntos, pormos a Europa a trabalhar com ideias novas, justas, solidárias e eficazes. No dia 25 de maio, votem mais sol para a Europa. Se quer pôr a Europa a trabalhar, respire fundo, conte até 12 e vote no Partido Democrático do Atlântico.